De cursinho fortes, o povo, o puente, o pão de permeio. Então, John, nosso John, Fitch de Bia, ou Maria, Despe a camisa e vendida passeamos tal tronco Entre palmeiras de secura. Assim, falucho de orcasmo Que caminha ao som de palmas Instrumentos de corda, violão e viola. Há sempre o banjo, o cavaquinho Que nos interrompem entre duas freguesias E dizem unha e bronze da nudez E das árvores que crescem no céu da boca E dos rios que nascem na veia cava E do sangue do povo sobre o mapa Desde o nascer e desde a nascença Os pés, o puente, o meridiano de permeio Um, 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 um Um, um Um, um Um, um Um, um Tchau.